Música Música Sério Música 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 Eu não fico nervioso, porque está esperando a rostra. Eeeh 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 Oh não, 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 no, no. Oh no, oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Viajoo, viajoo. Hum hum hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Desi! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Porém. O que é isso que perdeu o seu osso, quem? O que é isso? Não bate, não é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?